Amigos, estamos aqui em Sakuragicho, uma parte de Yokohama. Estão ali duas meninas completamente deslocadas. Uma delas já está assim com os copos, mas pronto. E aqui está a Landmark Tower, que é um edifício bastante alto e um edifício enorme. Eu acho belíssimo. E esta zona é uma zona muito, muito bonita. Ali ao fundo vem... não sei como é que se diz aqui... Em português, how do we say that in português? A roda gigante, roda gigante. E ao lado é o Pacifico Hotel, que é onde nós estamos a trabalhar. E depois temos a Queen Tower ali. E aqui atrás temos a Sakuragicho Eki, que é onde o menino, o Ângelo, vai apanhar o comboio para ir dormir. São... What time is it? Just a second... São 8h42. E eu estou completamente cheio de sono. E estou aqui com umas amigas. Stephanie. Stephanie. Hello. Hello. What's your name? Aiko. Aiko. E por último... mas não quer dizer que seja menos bom. E ali... Olá! Ok? Can you hold this? Ok? And we're gonna say goodbye in the Japanese. Otsukaresama deshita! Ok, ok. Seeno, hai! Otsukaresama deshita! You're finished!